Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. Santa Catarina de Genova dizia que o tempo passado diante do Sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Somos convidados a fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Visite o Sacrário e deixe ser inundado pela presença de Jesus, Eucarístico. E você não será o mesmo após essa visita maravilhosa. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 11, versículo de 11 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus à multidão. Em verdade eu vós digo, todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, no reino do céu sofre violência. E são os violentos que o conquistaram com efeito. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser aceitar, ele é o Elias. Que há de vir que quem tem ouvido ouça a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. João Batista foi procurador de Jesus Cristo naquele tempo, por busca do reino do céu. Decididamente, naquela época, fazendo penitência, jejum, rei para proclamar a vinda de Messias. Para preparar o caminho, com isso, vemos que a vida de João Batista não era fácil. E ele denunciava, lutava contra todas as maldades da época. Que, inclusive, o mataram naquela época, cortando a sua própria cabeça. João Batista é um exemplo de que o reino do céu são dos violentos. E hoje, muitas vezes, nós deparamos com desejo de vontade de alcançar o céu na vida boa. Como os jovens dizem, de boa, suave, buscando a vida tranquila, sem renúncia, sem sacrifício. Mas hoje, a palavra de Deus vem nos ensinar que são os violentos que conquistaram o reino do céu. Agora, vamos terminar pedindo a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Reze comigo. O sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenha todos um santo e abençoado dia. Fique ligado nas nossas redes sociais, para não perder nenhum dia do Evangelho. Pois Deus quer falar contigo, diariamente, através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.